Fala rapaziada começando mais um vídeozinho com vocês sim a gente tá com a saveirinha aqui hein rapaziada é o seguinte eu troquei lá de emprego que estão vendo que ali em cima tá traficando de êxtase né que é o que a motoclub faz eu quero testar tá ligado para ver se vai parar de travar mano vou testar para esse par de travar então com isso com este tempinho a gente sem nada o que que eu tô pensando em a gente pegar um uma moto nova vou pegar uma moto nova cara vamos lá na loja de motos e vamos dar uma olhada nas motos que tem cara ó eu já de cara de vez em quando dá umas travadinhas mas mano diminuiu muito velho só trocando empregador em cima cara e eu não sei por que pode ser aquele lá dos script mesmo cara o que tem ainda tem um script setado em mim que é do salário que eu ganho tipo 5.000 é mas diminuiu bastante as travação velho e agora ele na lojinha de moto ah eu marquei lá na delegacia mano e ela na delegacia mas deixa quieto eu vou ali na loja de moto mesmo o negócio da loja de moto é que não dá para você ver a moto só dá para ver depois que você compra cara então vou ter que decidir ali no olho tá ligado qual pegar e tem gente aí eu acho pelo menos tem carro aqui né e eu vou estacionar aqui eu acho que tem gente por aí tem que ter cuidado tem que ter cuidado cadê mano carro aí guarda vamos aqui comprar mano comprar ah não aqui aqui é carro aqui é carro para comprar moto é nessa aqui a gente não comprou nenhuma moto ainda moto normal tá ligado rapaz ah tá tirotei aqui do lado aqui a gente não comprou nenhuma moto normal aqui né ó tem a bmw s1000r tem essa ronda aqui nem ferrando tem a ronda cbr 1000rr nossa é muita moto cara tem a ronda cb fireblade tem a ronda falcon nzx4 tem a hornet cb600 tem a kawasaki ninja zx10r tem a kawasaki z1000 tem a kawasaki zx10 tem a suzuki e a e a aya hayabusa 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 suzuki srad 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 700 yamaha mt10 os valores aqui estão tão louco hein yamaha r1 tem a yamaha r6 yamaha xj6 tem a xd660 será que a gente pega aquela xd mano e tem essa outra xd aqui que é a xd660r enduro tem essa e tem essa eu acho que essa aqui é aquela antigona que a gente tinha antes mas só que ela deve ser muito lerda cara pra pegar tá ligado a gente pode até pegar ela só pra ter né aí vocês deixam nos comentários aí o que vocês querem talvez a gente pegue ela essa aqui deve ser aquela mais equipada o que a gente vai fazer velho com moto aqui que eu vou pegar eu quero pegar uma que corra né mano ó essa com a vazaq ninja zx10 a z1000 essas motos eu acho que eu já tinha né mano quero pegar uma moto que eu não tinha ainda a cbr1000rr cara eu acho que essa moto aqui ela é muito rápida velho a ronda cb1000rr cbr1000rr pode ser que seja ela tem a bmw tem a bmw s1000r também né a bmw e tem a ronda tem que saber agora qual que a gente vai pegar cara ou se é a bmw ou se é a ronda caralho muitos devem estar querendo essa e muitos estão querendo esse eu tô ligado que vocês estão aí mano calma que eu vou decidir eu ouvi falar que essa daqui alguém chegando aí mano e aí mano tranquilo e aí meu truta suavidade suave essa moto toda aí mano pega quantos quilômetros pega os teus teus brincando aí irmão pega o que 300 300? qual moto que é essa aí cbr a cbr1000rr é essa aí é a que é 60 mil pode crer tem uma que os caras estão falando que chega a 400 quilômetros mano qual que é caraca essa aí eu não sei não irmão eu acho que é a bmw hein mano você deve ser bravo bmw ela era boa mas é que ela não fazia curva antigamente não sei se ajeitaram ela tá ligado ah pode crer só foi que a bmw eu acho que tá fazendo é 400 quilômetros velho se pá pode ser a Hayabusa ou a Kawasaki Ninja também pode ser também né não sei aquela função da moto eu vou mostrar pra vocês ainda mano dá pra você dar soco em cima da moto é eu acho que eu vou pegar a bmw aqui velho pega aí é boa só que eu acho que ela não faz muita curva irmão será ah dinheiro suficiente tem que pegar no banco deixa eu ver aqui aí chegou um mano aí que deve provavelmente saber sobre moto ele já anda de capacete ele já estava de moto ainda agora estava postando racha assim é mano é mano deixa eu te perguntar mano aquela moto da bmw lá chega a 400 quilômetros por hora qual moto? não sei cara qual bmw você tá falando? a S1000RR ah eu tô por fora as 1000 eu sei que anda bem a S1000RR a Hayabusa a aquela Drazac também essa aqui a Z1000 eu tenho a Z1000 tá ligado quer dar uma volta aí pra ver? ah pode crer é porque eu já peguei uma moto dessa aí já mano ela chega a quantos quilômetros? essa aí essa aqui não tá tunada não ela o máximo que eu coloquei nela foi 289 pode crer pode crer não tá tunada não original ainda pode crer acho que eu vou pegar a outra mano essa aí você pagou quanto? pagou quanto? 75 75? é então tá 75 também a bmw eu não sei a velocidade entendeu? mas as 1000 são boas quanto que pega essa aí? quanto que pega essa aí? sem tunal eu botei 289 no limite bravo bravo chega aí ô truta você aí de preto pode pegar essa aqui? pega aí dá uma volta é minha pode pegar isso aqui é qual que é a sua? qual que é essa aqui? é essa aqui é essa aqui mesmo que eu tô aqui é a mesma é que eu tenho dois iguais ah você tem duas motos aí? é louco aí vai lá dá um rolezinho aí pra tu ver deixa eu ver se ela é boa nossa ela é muito rápida velho olha isso olha isso mano ela é rápida demais velho acho que eu gostei dessa hein porra nossa a gente precisa mais de que isso não mano ela é muito rápida você viu? repararam que o meu jogo não travou? é mano tô achando que é aquela porra mesmo rapaz a bichinha é boa hein mano tá uma arrancada boa mano valei ó que isso jovem acho que vai ser essa aqui hein rapaziada CBR 1000 hein ela é boa pra controlar rápida rapaz gostei dela hein ela é boa rápida freia rapidinho a curva dela é boa sim falei pra tu menor vai tirando essa aí é a CB 1000 R CB 1000 deixa eu ver isso CBR 1000 RR né é de 60 mil é de 60 mil isso ó me dá uma caroninha ali no banco ali mano deixa eu ver se eu ver ó cara dá carona acho que ele não vai me roubar não né mano deixa eu até olhar andar na outra moto que ele tem rapaz motinha rápida mano gostei dela é bravo eita parra Brasil é rapaz agora sim hein motinha rápida ih rapaz polícia 60 mil velho a gente vai gastar um dinheiro em neo né pra ela ficar um pouco mais rápido ainda você chegou a equipar essa moto aí? ah ela tá toda tonada no máximo ah mas você gastou quanto mais ou menos pra tonada no máximo? ah mano eu nem vi véi só foi rapaz deve ter cagado o dinheiro se reparar muito dói né véi sim sim vai gastar uns 100 mil por aí né ah ah é nóis meu truta tamo junto falo mano valeu ai caralho vamos pegar essa porra a gente vai ter que gastar uma grana burro pra equipar ela mas possuídos pelo menos a gente já tem uma motinha aqui totalmente diferente quer ver eu vou botar lá na ah mas calma ai aqui tem um banco aqui tem perto aqui perto tem um banco vou pegar aqui totalmente diferente ó aqui ela já tá pesadinha ainda ó mas tá rápida tá ligado? tá rápida nossa vou tomar multa sabia quinhentão mano caralho quinhentão pô toda vez né véi eu tenho que comprar alguma coisa ao invés de pegar a porra do caminhão é foda mano mas é isso mano o negócio que eu quando eu boto pra jogar rapaziada eu gravo mano se não eu vou enjoar dessa porra e não vou trazer mais então eu já entro e já começo a gravar velho pra vocês verem que é o que eu jogo mano não fico jogando em off não velho vou dar real pra vocês porque se não eu vou enjoar cara porra todo dia mano tem que ficar jogando isso aqui se não tudo enjoa mano tudo que você fica vendo todo dia enjoa vocês podem não enjoar porque vocês estão agora em dezembro vocês começaram eu jogo isso aqui mais de um ano joga isso aqui velho nossa senhora não tinha nem servidor no brasil mano você é louco muito 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 tempo então vamos aí devagar vamos devagar a gente vai conseguir pegar o caminhão como é que esperar depois a gente pega emprestado vamos retirar aqui vou tirar 33 mil 33.500 vamos lá a gente vai ficar com 200 mil mano não é um dinheiro ruim não 200 mil né não é um dinheiro ruim cara vou andar equipado nessa motona aqui trocar a cor dela que eu acho que ela já tá rápida tá ligado mas ela vai ficar mais ainda igual a do cara lá de boa ia dá pra tranquilo fugir da polícia com essa moto aqui mano dá uma foguinha top nela vamos ver vamos ver o que que dá pra colocar nessa moto spoiler mano quero botar spoiler na moto aqui nada disso brake nossa a gente vai gastar muito dinheiro com o freio mano deixa eu ver uma coisa aqui transmissão transmissão de corrida rapaz a gente vai gastar muito dinheiro velho turbo tem que ter motor de corrida tem que ter rapaziada nossa senhora velho comi plates bumpers não tem bumpers tem uns caras falando ali enche o saco xenon então xenonzinho né resplay color aqui não dá pra trocar a cor dela não seria a cor ixi vai ficar sempre essa cor mano como é que eu vou botar uma cor diferente tá mudando sim alguma coisinha ali vai sair com o secundário né é eu acho que não muda a cor não roda-se é a roda padrão dela a roda padrão dela depois tem que perguntar como é que ele trocou a cor né velho do cara lá a dele tacou diferente Minha nossa, blindagem da moto Turbo a gente já botou Chassi Falta freio Freio, vou botar esportivo E dinheiro insuficiente, a gente vai ter que voltar lá Vou pegar mais dinheiro, caralho A moto já tá rápida, já tá rápida Só com o turbo e as paradas A bichinha já tá nervosa Uma cara deixada estável Tem que botar um freio nela Um freio bom, né Transmissão Gastar mais uns 30 mil Vamos retirar aqui mais 30 Rapaz, vamos gastar o mesmo valor que a gente gastou Pra pegar a moto, mano 60 mil Você é louco, hein Vou deixar ela daquele jeito Ela é rápida demais E a gente tá vendo que eu vou morrer daqui a pouco Cadê? Agora sim, agora vamos lá Vamos dar outra mistinha nela A gente já pode estar lá na reta pra dar aquela testada, tá ligado? Break Aqui, já peguei Não, deu erro, né? Aqui deu erro A gente já pegasse aqui Freio de corrida Melhor freio que tem Transmissão de corrida Sobrou 10 mil certinho, cara 10 mil certinho, hein? Já pegou freio, transmissão Isso aqui é buzina Isso aqui não importa É muito caro Tem a blindade Que tá muito cara Turpa a gente já pegou Chassi não tem A inguinação já pegamos Aqui é o motor Plate Essa aqui é a placa Vou deixar essa aqui Pretinha, né? Bem deschavado Bumpers não tem Light já botei Essa aqui é a cor Que não sei como é que muda Depois tem que ir lá falar com o cara Eu não sei se Ah, acho que a dele tá dessa cor Mas ele me deu uma preta Vocês lembram? É a mesma moto Só que me deu uma preta Tem que ver como é que deixou Hum... Acho que acabou, hein, mano? Acho que não tem mais nada Que mexer aqui, não, hein? Bom Acho que não tem mais nada Depois tem que encontrar o cara Pra ver como é que trocou a cor Da moto Nossa, bichinha Tá rápido já, mano Ah, até gastamos uns 50 mil 50 e poucos mil, né? 58 mil Por aí Tá bom Gastamos quase 60 mil Na motinha Vamos guardar esse dinheiro aqui, né? Depositar 9 mil e 400 Não, 9 mil Porque eu tenho que comprar água e comida lá 179 mil Passar um carrinho ali Agora é hora de testar, mano Bota o capacete, eu uso Ah, tem umas funções Que eu quero mostrar pra vocês Também, calma Enquanto eu vou pra lá Eu vou mostrar pra vocês, ó Aqui no servidor Tem uma função Quando você tá em cima da moto Você tá em cima da moto Tem um cara ali Tá, você quer Bater treta Você deixa o X apertado E aperta os botões, olha lá Ele dá chute Botão esquerda e direito Você tem que deixar o X apertado Ele faz isso, olha E toma chute E toma porrada Se você tentar fazer isso Só apertando o botão esquerda e direito Do mouse, não dá Ah, você faz o dedo, tá ligado? Mas tem que deixar o X apertado Aí você dá chute Soco, ó Vou chegar nesse cara aqui E dar um chute Deixa eu ver se ele vai parar Ah, tiozão Coça aí, tiozão Coça aí, São Paulo Caraca, quebrou o vidro do cara, mano Cê é louco, velho O que que tá baixando? Eu vou baixando Tem, tem Sei lá que porra aquilo ali Eu vou só comprar uma parada aqui Eu vou lá na reta, mano Vamos testar essa moto aqui Vamos ver se é bichinha rápida mesmo Tem ninguém adentro não, né? Deixa eu encostar aqui Vamos ver aqui Vamos comprar Churrasco Que a gente sempre compra, né? Vamos comprar um Que é um 5 5 churrasco aqui 5 água Tá tranquilo Vamos beber aqui logo um de cada Meu churrasco E beber uma água Pronto Tamo de boa Fusão, fusão Agora vamos marcar um retão Vamos marcar um retão O que que a gente pode marcar? A gente pode marcar aqui, ó Aqui tem uma reta Mas eu quero fazer essa reta aqui Essa aqui é a melhor que tem, ó Nunca tem nada aqui nessa parte, ó Ih, meu Deus do céu Sempre tem, né, mano? Sempre tem Basta aí, cara Tranquilo, tranquilo Ah, caralho Isso, atropela Mata ele logo Pode liberar aí, Judo Pode Tranquilo, senhor Em frente A gente só tava com uma suspeita de você, senhor Então Vamos pôr a nossa losquinha aqui e sabe o que é, né? Não, tranquilo, tranquilo Tô liberado aqui? Pode seguir, pode seguir Beleza Que isso Tranquilo, senhor É, rapaziada, é isso aí, ó Eu não vou furar o sinal vermelho, né? Que a polícia tá ali Eu não sou nenhum idiota Ele só tá fitando nós Ah, tá bem que liberou nós A gente tem nada de errado mesmo Motinha nova A gente só vai testar a velocidade ali, senhor polícia Isso aí, tisor Fica aí na sua Abre o sinal Nossa, velho Demora O cara fechou na hora, velho Meu filho do céu Eu não quero me pegar, mano Eu só parei, lógico Que eu parei novamente Porque eu não tenho nada de errado Você tem que fazer isso Se você não tem nada de errado Pra que você vai correr? Eu sou retardado mental Eu não preciso de correr E aqui eu não vou correr Senão eu vou bater nessas muretas Quero pegar uma reta Então, tipo Se eu tivesse alguma coisa errada Lógico Eu ia parar ali, né, mano E aqueles caras nunca iam me pegar Essa moto aqui não me pega, não Tá vendo? Vou mostrar pra vocês Por que que não pega Olha isso Olha isso Como é que pega, mano? 288 X1 Não pega, não, mano Os caras falam que tem uma moto Chega a 400, mano É impossível que tem uma moto Chega a 400, velho Olha isso, velho Nossa senhora Primeira pessoa Tá muito longe a visão Eu quero a primeira pessoa Olha essa primeira pessoa Ali mostra outra velocidade, ó A Sony Motoboy tá aí na área Olha só a primeira pessoa, mano Isso é louco, tio Motinha rápida pra caralho, mano Eu acho que essa moto Não dá pra trocar a cor, não, velho Acho que é padrão dela Ó 303, velho 303 304, 305 305, hein Eu não vi aquela hora Mas foi a 305 o máximo Uf, tirei o limpo ali, hein Tirei a faísca agora 305 km por hora, velho Mano, aqueles caras de polícia Nunca chega perto dessa moto, velho Cê é louco, tio Vamos voltar lá pro motoclub, mano Será que tem alguém lá no motoclub agora? Se tiver alguém lá Tem que saber se o chefe tá lá, mano Eu tô ensaio em arma, cara Quer dizer, a minha arma tá dentro lá do... Tá aquela moto lá do motoclub Só que como eu tirei a tag ali em cima Eu não tenho acesso lá Aí depois tem que pedir o admin pra ele botar de novo pra mim, ó Tag de motoclub, tá ligado? Mas eu tô com medo de começar a travar de novo, tá ligado? Aí fica ruim Vai ficar nessa Eu vou ou não vou Se eu pegar lá a tag, eu vou travar Aí tem que conversar com ele pra ver essa parada Por que que tá travando? É algum script mesmo Agora por quê? Tem um monte de gente que usa e não trava, mano Lógico, é tipo... É a junção do script com o meu PC ruim Aí dá isso Mas vamos ver Mano, eu não vou subir por ali, não Ali tem a... A favela do CV Os caras sempre tão em treta ali Nossa, a bichinha é muito rápida É nervosa essa moto Gostei demais Vamos ver se tem alguém aqui dentro Hum, acho que não tem ninguém aí, mano Vou dar uma volta aqui por trás Ver se não tem nenhum espertinho É, não tem ninguém, rapaziada Então vamos ficar com o vídeo por aqui No próximo vídeo eu não sei o que eu vou fazer A gente vai... Eu vou usar essa moto, eu acho, mano A gente vai fazer alguma coisa Eu vou usar ela A gente tá com 179 A gente vai ter que fazer um dinheiro, rapaziada Deixa eu ver aqui Eu sei que vocês não gostam Mas a gente tem que fazer dinheiro Deixa eu ver aqui É o oriental dessa moto Solicitar, pegar... 20kg, mano 20kg não dá, né, velho Essa motinha com 20kg, velho A gente não consegue pegar dinheiro nenhum com ela Vamos ver Vamos ver o que a gente vai fazer no próximo vídeo Então deixa aquele like Favorita Divulga E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo